C. Construindo uma sociedade melhor. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Clube da Fraternidade. Apresentação Cristiano Moreira. Olá ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Está no ar o programa Clube da Fraternidade. Você já sabe que é este canal de relacionamento entre você que nos ouve agora em 1400 kHz. Ou você que está conectado através do nosso site. Qual é o site? radiorriodejaneiro.am.br Fácil de gravar. Repetindo. Estão me perguntando aqui. Repete aí Cristiano. radiorriodejaneiro.am.br Mas Cristiano, por que é AM? Porque nós somos AM. Então fica fácil de gravar qual é o nosso site. radiorriodejaneiro.am.br Você pode nos assistir em tempo real. Ou seja, no exato momento que as coisas estão acontecendo aqui. Você pode assistir aí pela nossa internet. Você entra no seu... Você pode fazer de duas formas. Vamos lá com calma Cristiano. O programa está começando. Você está no seu smartphone. Pega o seu telefone celular. Se ele tiver conexão com a internet. Normalmente a grande maioria tem. Você digita lá no seu navegador. Seja ele qual for. radiorriodejaneiro.am.br E aí vai entrar no site da Rádio Rio de Janeiro. Você vai ver no canto superior esquerdo. Um desenhozinho com três linhas escrito menu em cima. Clique ali. Aqui a sua tela vai aparecer na sua tela um menu. Vai aparecer um menu. E as duas últimas opções são assista ao vivo ou ouça ao vivo. Você escolhe se você quer assistir. Ou seja, ver aqui dentro do estúdio. E ouvir. Ou você quer apenas ouvir. É só você escolher uma das duas opções na sua tela. Isso no smartphone. Se você está no seu computador pessoal em casa ou no trabalho. Ao abrir o site da Rádio Rio de Janeiro. Lá em cima. Na barra de cima. Você vai ver. Assistir ou ouvir. É só clicar ali. Escolher uma das duas opções. Que você terá acesso a imagem aqui do estúdio. E vocês que estão assistindo a rádio pelo Facebook. Também estamos nas redes sociais. Você pode ouvir a rádio. Ver a rádio. Através do Facebook. Programa Clube da Fraternidade. Transmitindo ao vivo. Pelo Facebook da rádio. E você vê aqui atrás de mim o logo do Clube da Fraternidade. Que é o nome deste programa. Na técnica o nosso Cláudio. Boa tarde Cláudio. No telefone está lá aguardando a sua ligação. A Sheila. No 3386 1400. E você pode mandar seu recado pela Sheila. Tá bom? Agora você também pode usar o seu WhatsApp. Para de falar com a sua irmã aí. Com o seu marido. Com a sua tia. Reclamar do chefe. Para de mandar essas mensagens. E entra no WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. O 984867633. De novo. 984867633. Que todos já conhecem. Todos já conhecem. Você que está participando. E vendo o programa aqui pelo Facebook. Você está vendo que fica aparecendo. Um texto aqui em cima da imagem. E esse texto é para você. Que ainda não é mantenedor. Do Clube da Fraternidade. E diz assim. Seja um mantenedor do Clube da Fraternidade. Ligue para 21. 3386 1422. Está gostando dos programas? Seja um mantenedor do Clube da Fraternidade. Repete. Ligue para o 3386 1422. Esse telefone é o telefone. Quem vai atender é o Cristiano Bernardo. Ou outro Cristiano aqui da rádio. E ele vai fazer o seu cadastro. Na mesma hora. Na mesma hora. Ele faz o seu cadastro. Lógico. Após o horário do almoço. Agora. Se você está vendo o programa pelo Facebook. O pessoal do digital aqui da rádio. Eles criaram um íconezinho. Do lado esquerdo do Facebook. Embaixo da página inicial. Tem faça parte. Clique ali no faça parte. Clica no faça parte. É. Isso aí mesmo. Clica aí. Faça parte do Clube da Fraternidade. Tem lá. Aparece uma tela escrito. Faça parte do Clube da Fraternidade. Preencha seus dados abaixo. Para contribuir com 20 reais. O valor mínimo mensal. E ajude na manutenção da rádio da fraternidade. Seja. Mais um elo forte nesta corrente. Juntos somos mais. Aí você vai digitar o seu primeiro nome. E o seu sobrenome. E embaixo você vai botar o DDD e o seu telefone. Enviar. Você vai enviar. E vai aparecer uma outra mensagem. Eu vou até fazer aqui. Porque eu quero ler a mensagem para você. O que vai aparecer para todo mundo que preencher aqui. Então eu estou botando aqui o meu telefone. Olha só. Terminei. Vou enviar. Depois que eu envio. Aparece assim. Aparece o logo do Clube da Fraternidade. Esse que vocês estão vendo aqui atrás de mim. E com o seguinte texto. Estamos juntos. Em breve o Clube da Fraternidade entrará em contato com você. Entenderam? Por que em breve? Porque nós receberemos aqui essa informação. Que você manifestou a sua vontade de estar no Clube da Fraternidade. E nós entraremos em contato com você no telefone que você nos disponibilizou. Tá bom? E o Caio. Até esqueci de falar no Caio. Caio nas imagens ali no Facebook. Caio, obrigado. Olha só quem já está aqui no Facebook. O Bruno Otton. E deixa eu ver quem mais. A Edna Nascimento. Eu não sou muito bom nisso não. Porque eu tenho que falar, olhar, ver WhatsApp, ver Facebook. Quem é bom nisso é o Eduardo Araújo. Meu amigo Eduardo Araújo. Ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Bruno Otton de novo. Bruno Otton muito bem explicadinho. Parabéns Cristiano. Obrigado Bruno. Quem mais? A Marta Martins. Ela manda um olá. Olá Marta. Marta Martins o nome. Mas eu sei que a minha querida amiga Nádia do Couto Vale está ouvindo o programa ou vendo pelo Facebook. Não é Marta? Nádia. Um grande abraço para você. Nádia do Couto Vale. Amiga de todos aqui na Rádio Rio de Janeiro. Meus amigos, estamos chegando no final do mês de junho. Estamos na metade do ano. E vocês sabem como está difícil atravessar esse ano. Bastante difícil. Não é novidade para ninguém. Eu falei isso na semana passada. E para tentar minimizar um pouco o impacto de tudo o que acontece. Tudo o que está acontecendo. E que poderá acontecer nesse futuro próximo aí. Porque ainda estamos num momento de incertezas. A Rádio Rio de Janeiro volta com uma prática que o nosso querido irmão Gerson Simões Monteiro sempre utilizou. Que é pedir o apoio dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Através de uma carta que vai ser enviada para vocês na semana que vem. É uma carta que tem um texto explicando o momento difícil pelo qual a rádio está passando. Explica em detalhes. Explica em detalhes. E quem vai receber essa carta? Estão me perguntando ali. Quem vai receber? Quem vai receber são os mantenedores do Clube da Fraternidade que estão ativos. Ou seja, nós temos muitos mantenedores que não estão podendo pagar o seu boleto mensal. Porém, todos receberão. Quem está ativo vai receber a carta. E a carta diz sobre uma campanha que nós estamos iniciando. Essa campanha, eu falei na semana passada, é uma campanha de um esforço maior, onde o mantenedor que já contribui com a nossa programação espírita. Qual é a vantagem de ser mantenedor do Clube da Fraternidade? Você, você, você mesmo que é mantenedor, você está ajudando na divulgação da doutrina espírita. Através do 1400 AM, através das redes sociais, através de todos os canais disponíveis que a rádio tem. Você, com o que você contribui? Você ajuda a manter a rádio no ar. E com isso, nós estamos transmitindo o conteúdo da doutrina espírita, também conduzido aqui pelos nossos apresentadores espíritas. E aí, se eu falar o nome de um, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Mas o que me veio à cabeça agora é o nosso querido professor José Carlos Leal. Um grande abraço para ele. O Henrique Fernandes, Nádia do Couto Vale, Marco... Ah, eu comecei a falar ferrou. Eu vou esquecer de gente. Marcos de Mário, o nosso André Monteiro, o nosso Eduardo Araújo. Meu Deus, e agora? O João Aparecia, tem tanta gente, a Marta Batista, tem... Gente, eu não tinha que ter começado a falar os nomes, porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo. André Parente, um grande abraço. Os nomes estão borbulhando aqui na minha cabeça, mas não vou lembrar de todo mundo. Nesse exato momento, com a luzinha vermelha acesa ali, o microfone está no ar. Estou no ar. Então, a todos os programadores espíritas da rádio são voluntários. Toda a diretoria da rádio também é voluntária. Ou seja, os nossos diretores, eles não recebem um centavo para estarem aqui. Ao contrário, eles também fazem parte do Clube da Fraternidade. Assim como todos os programadores espíritas, que também fazem seus programas de forma voluntária. A campanha que eu estou dizendo sobre a carta, nós pedimos de uma... É um esforço maior para fazer com que a rádio atravesse esse momento também. Então, a carta pede que você contribua, além do valor que você já contribui mensalmente, que você adicione R$ 25,00. E eu, no programa passado, eu tinha dito que era a partir de julho. Na verdade, a carta vai chegar para vocês em julho. E aí, a campanha é R$ 25,00 a mais em agosto, setembro, outubro e novembro. Quem puder, acrescente dezembro também, quem puder. Mas a carta pede R$ 25,00 em quatro parcelas, que dão um total de R$ 100,00 a mais, além do que você já doa. Para que possamos atravessar esses momentos aí de dificuldade, onde nós enviamos os nossos boletos e menos de 50% tem retornado com o boleto pago. Então, nós sabemos da dificuldade que a grande maioria da população passa. O salário acaba, o mês continua. Nós sabemos disso. Para você que não pode, para você que faz parte desse grupo, muitos brasileiros, não fique envergonhado não, muitos brasileiros, o dinheiro acaba, o mês continua. Como chegar no final do mês? Temos que nos virar, né? Então, para todos aqueles que não podem contribuir com esses R$ 25,00 a mais, nós pedimos a possibilidade de você pensar em um amigo ou amigos, quatro amigos, cinco amigos, que possam contribuir com R$ 5,00, que seja, cada um dá R$ 5,00, R$ 5,00, R$ 10, R$ 15, R$ 20, R$ 25,00. Cinco amigos, cada um dá R$ 5,00, você pega esses R$ 25,00, coloca no seu boleto de agosto, coloca no seu boleto de setembro, outubro e novembro. E que se você puder, dezembro também. Desta forma, você estará ajudando na manutenção da programação espírita da rádio, porque o Clube da Fraternidade é que financia todos esses programas que nós temos aqui de conteúdo espírita. A rádio, o Clube da Fraternidade, mantém 70% dos nossos custos. Então, neste momento, nós estamos visitando algumas empresas. Ontem estive visitando uma empresa lá em Santa Cruz. Alô, Grupo Semeru, um grande abraço para todos vocês aí em Santa Cruz, Campo Grande, em todas as localidades e até em outros municípios que vocês estão. Um grande abraço a todos vocês. Alô, Ronaldo, alô, Carlos. Carlos da Doce Morada, Abrigo Doce Morada. Ronaldo do Instituto Bezerra de Menezes. Seu Delcio do Grupo de Saúde Semeru. Um grande abraço a todos vocês. Nós estamos fazendo a nossa parte, isso que eu quero que vocês saibam. Nós estamos tentando atrair empresários que possam investir em anúncios aqui na Rádio Rio de Janeiro. Temos vários espaços disponíveis nas nossas redes sociais. Estamos com 17 mil seguidores no Facebook. Ou seja, nós somos uma rádio que é procurada pelos internautas, pelos web navegadores aí, pelas pessoas que, todos nós, né, que andamos pela web. E olha, essa informação não é nossa não. Nós visitamos um site recentemente, radios.com.br, e descobrimos uma pesquisa que está lá. Que a Rádio Rio de Janeiro, no segmento AM, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ela está em que lugar? Segundo lugar. Perde apenas por uma gigante no AM aí, que a gente conhece. Mas nós estamos em segundo lugar em acessos. O que significa isso, Cristiano? Está me perguntando aqui. Significa que nós somos a segunda rádio mais acessada no mês de maio. Informações do mês de maio. Maio foi o mês passado, pessoal. Nós tivemos 37 mil, quase 38 mil acessos para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Isso não é uma informação da nossa, não. É a informação que está lá. Você pode consultar. Radios.com.br E temos outras notícias aí, que são importantes, que você saiba que a rádio cria estas possibilidades de você, como empresário, poder anunciar. Você será ouvido. E nossos ouvintes são formadores de opinião. São pessoas que estão aí no movimento, que estão aí fazendo palestras, que estão aí participando de eventos, que estão aí trabalhando, que estão aí envolvidos com várias atividades através do movimento espírita. Temos aqui na nossa programação vários ícones do movimento espírita. O nosso querido André Trigueiro, que há mais de 10 anos tem um quadro no programa Manhã na Rio. Mais de 10 anos. Você não sabia? André Trigueiro tem um quadro no Manhã na Rio há mais de 10 anos. Ele entra toda segunda-feira, às 8h45. Se não me falha a memória, ele entra. O Caio já confirmou que o Caio tem tudo de cabeça. É o André Trigueiro. É esse mesmo. É esse mesmo. Não existe outro André Trigueiro. Só existe um. Agora, não tem só ele, não. Tem Rossandro Klinge. É, achou que eu não ia saber falar Klinge, né? Aí eu sei falar. Eu aprendi direitinho. Rossandro Klinge está na nossa programação também. Segunda-feira. Você não sabia? Agora eu quero ver se o Caio sabe a hora. E aí, Caio? Porque a hora ele entra no Manhã na Rio, a hora ele entra no Mulher Brasileira. Então tem que ficar atento. Na segunda-feira, tem segunda-feira que ele entra no Manhã na Rio e ele fala 4, 5 minutos. E tem segunda-feira que ele entra no Manhã na Rio. Desculpa, no Mulher Brasileira. Então segunda-feira, Manhã na Rio. A outra segunda-feira, Mulher Brasileira. E Rossandro Klinge, um amigo nosso, um amigo da Rádio Rio de Janeiro que está aqui na nossa programação também. Você não sabia? Tem que ouvir a rádio. Tem que ouvir a rádio. Você pode procurar no nosso site. Você pode procurar no nosso Facebook. Agora, o que é importante você fazer, que o Claudio está me lembrando ali. O Claudio está me fazendo sinal ali. Você tem que compartilhar. Ah, tinha que ter aquela imagem aqui, Caio. Aperta aqui, compartilhar. Aperta aqui. Aliás, deixa eu fazer. Aperta aqui, compartilhar. Esse botão aqui, eu estou olhando aqui no meu monitor. Vamos ver se eu acerto exatamente no local onde tem o compartilhar. Na minha tela é aqui. Opa, estou errado. Mais para cá, espera aí. Não, mais para lá. Aqui, compartilhar. Você que está vendo pelo Facebook, compartilhar. E a Cheirinha está vindo aqui para me dizer do WhatsApp. Ela vai colocar aqui o WhatsApp, por favor. Você já mandou a sua mensagem pelo WhatsApp? Então, você pode mandar a sua mensagem pelo 984-86-7633. Olha só, a Lucimar do Flamengo já mandou uma mensagem, um coração aqui. Muito obrigado, Lucimar. Juntos somos mais. Estou dentro. Fum Tarso. Olha que legal. Obrigado, Lucimar. A Kátia do Centro. Ótimo dia. Clube da Fraternidade. Em especial, querido Cristiano. Beijo no coração de todas as pessoas que colaboram para colocar esta rádio no ar. Ah, Kátia, você falou tudo. Eu podia até acabar o programa agora e ir embora. Não preciso falar mais nada. A Kátia já falou tudo. Todas as pessoas que colaboram. Um beijo no coração de todas as pessoas que colocam esta rádio no ar. E fazem parte do Clube da Fraternidade. O Luiz Lemos, do Engenho de Dentro, mandou um vídeo. Eu não posso assistir isso agora. Estou no ar. Luiz, mas muito obrigado pelo seu carinho de fazer contato aqui com a rádio. E o Kai está me lembrando aqui, ó. No Facebook, a Leila Alves. Ah, deixa eu ver o que ela está falando. É. Não estou entendendo, Leila. Ela faz uma comunicação aqui. Talvez esses que saíram sejam do radinho. Estão maltratados por vocês agora. Você está dizendo que nós estamos maltratando? Nem todos que vocês elogiam estão colaborando? Interrogação. Nós elogiamos a todos. A todos, ô Leila. Leila Alves. Nós pedimos a colaboração daqueles que podem nos ajudar. Porque muitos não podem. E essas pessoas, elas rezam por nós. Elas rezam, elas fazem corrente positiva de pensamento para que possamos receber aqui. Nós temos a certeza que aqueles que não podem colaborar, não o fazem pela dificuldade que todos têm. A grande maioria da população. Leila, não é assim. O radinho AM sempre vai existir. Nós sempre vamos falar através desse microfone aqui, que é o microfone 1400 AM. Entendeu? Sempre vamos dar atenção. Minha mãe ouve no radinho em casa 24 horas. O rádio dela fica ligado direto. E nós temos a convicção de que isso se dispara por milhares e milhares de lares. Então, sempre o AM será importante para nós. Tá bom, Leila? Um abraço. A Maria da Conceição Prudente, eu também ouço no radinho de pilha. Adoro esta rádio. Isso aí, Maria da Conceição. Nós somos uma rádio AM, mas que precisa entrar nas redes sociais e já entrou. Estamos em todas as redes sociais. Porque a rede social é o momento. Nós conseguimos amplificar ainda mais o conteúdo. Porque você ouve a rádio Rio de Janeiro lá na Rússia. Se você estiver na Rússia agora, você conecta na rádio Rio de Janeiro e você ouve no seu radinho, no seu smartphone. Você ouve em qualquer lugar do mundo a rádio Rio de Janeiro. Pelas redes sociais ou pelo site. Pela internet. Vamos resumir pela internet. Agora, pelo AM você tem uma limitação de 120 quilômetros a partir da nossa antena que fica em Magé. Por isso que é importante as redes sociais. Isso não quer dizer de forma alguma que estamos menosprezando quem ouve pelo AM. Pelo contrário. Sempre seremos AM. Rádio AM. Muitas pessoas falam, você não vai mudar para FM. Não, nós não temos a outorga para ser FM. Nós temos a outorga para ser AM. E outra coisa, não existe no dial disponível para ser FM. Para você, você tem que comprar. Você tem que ter muito dinheiro para comprar uma rádio FM. Não é a nossa praia. Nós somos AM e estamos nas redes sociais. Estamos contando com aquelas pessoas que têm bom coração e que entenderam e entendem a missão da Rádio Rio de Janeiro. Que é a divulgação da doutrina espírita, seja por que canal for. Nós temos que divulgar a doutrina, seja por que canal for. Se for pelo telhado das casas, será como está sendo agora. Então, meus amigos do Clube da Fraternidade, vocês receberão a carta. Quem puder fazer parte dessa campanha de R$ 25,00 adicionais, isso será a partir de agosto, setembro, outubro e novembro, como eu já disse. Quem não puder, se conseguir reunir alguns amigos para que eles possam fazer essa contribuição junto com você no seu boleto, ótimo. Se não puder, continue orando por nós, porque nada aqui é nosso. Nada aqui é nosso. Muitos já passaram por aqui, deixaram o seu trabalho, como o nosso Gerson, como o nosso Emil Frambach, como tantos outros, que agora não vou me lembrar o nome, Coronel Varenga, tantos outros. Agora é a nossa vez. O programa chegou ao final, um grande abraço a todos vocês, até o próximo Clube da Fraternidade. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.